Eu tenho que tomar muito cuidado nesse vídeo porque eu tô falando do maior nome da história do clube atlético paranaense, né? Tô falando do grande... eu não sei se ídolo, porque eu acho que ídolo tem alguns atributos que talvez o Petralha não tenha, que é quase um amor de uma torcida. Eu acho que a torcida do Atlético respeita muito, mas não sei se ama o Petralha. Alguns vão falar que ama, outros vão falar que não. Então, eu acho que essa imagem de dono do clube que ele tenta passar, em algumas declarações como falar que o Atlético era clube de bairro, pode até ser verdade, mas eu acho que atrapalha essa imagem do Petralha proveniente da torcida do Atlético, essas medidas elitistas também para o estádio do Atlético e tudo mais, para dentro da Baixada. Então, é o grande nome da história do clube. Não sei se é o grandido. Eu acho que, por exemplo, o Sico Pira era um cara respeitado e amado. Você tinha outros jogadores também que flutuavam entre esses dois cenários, né? Mas é um vídeo de críticas ao Petralha. E nunca é fácil você fazer críticas ao Petralha, porque, repito, é um cara muito importante. Foi o cara que mudou o Atlético de patamar, foi o cara que fez o Atlético... Ele alcançar um estágio muito grande. O Atlético hoje, ele é muito grande e a gente sabe que boa parte disso é graças a Mário Celso Petralha. Mas o que eu vou falar aqui não é, assim, não é querendo destruir a imagem do Petralha nem nada. É o nosso presidente. O Atlético, ele precisa do Petralha na questão de gestão. É um mosto conversando com qualquer pessoa internamente no clube. Ela te diz que o Atlético ainda não está preparado para viver sem o Petralha nessa parte de gestão. Então, esse ponto aí eu acho que é impecável. Apesar de ter algumas críticas ali em relação a como ele geriu a questão da SAF, algumas declarações da SAF. Ele deixou claro para a torcida que o Atlético estava muito próximo de conseguir a SAF. Parece que a situação não é tão simples assim, pelo menos nas condições que o Atlético estava pensando que negociaria a porcentagem dos direitos de controle do clube. Mas eu estou fazendo esse vídeo para falar da gestão do clube. Porque, assim, a gente chega numa semana decisiva, a gente chega numa semana importante. A gente chega numa semana que separa a temporada que vem do Atlético entre uma temporada que pode ser muito boa e uma temporada que pode ter um gosto de frustração muito alto. Se a gente falar de um Atlético na Sul-Americana 2023, esse sentimento de frustração, ele vai ser, cara, ele vai prevalecer, assim. Então, eu espero do fundo do coração que essa vaga para Libertadores venha, nem que seja para pré-Libertadores. Assim, a gente vai ter que começar a temporada mais cedo, mas a gente já te dá o nosso jeito ali. A parada é não estar na pré-Libertadores ou na Libertadores. Isso aí é inaceitável. Isso aí tinha que gerar demissões. O Atlético, ele é um clube que oferece tudo aos seus jogadores, ele oferece tudo aos seus dirigentes, oferece tudo a quem trabalha no clube, para que o clube esteja pelo menos entre os 9 e 8, né? Essa temporada são 8, entre os 8 melhores do campeonato brasileiro. Mas, quais são as minhas críticas ao Petralha? Bicho, ele precisa tratar melhor o futebol do clube. E ele precisa tratar melhor o futebol do clube, e para isso ele precisa olhar com mais carinho para o futebol do clube. O que eu quero dizer? Cara, a gente está falando de um Petralha que começa a temporada sendo muito teimoso em relação ao Alberto Valentim. O Petralha, em uma situação ali que já estava muito claro que o Valentim não ia conseguir tirar muita coisa desse time, e ele insistia, ele insistia, ele insistia, ele insistia. E ficava muito claro que aquela insistência não era por um potencial que o Valentim apresentava. Ficava claro que era uma insistência pensando no Furacão Academy, que é um dos grandes sonhos da vida do Petralha, criar uma escola de formação ali de profissionais do futebol dentro do CT do Caju. E eu acho a ideia foda. Eu acho a ideia muito legal. Mas o profissional do Atlético não pode ser laboratório para isso. O futebol do Atlético não pode bancar esse tipo de cenário. O futebol do Atlético tem que ser prioridade do clube. Então, assim, a insistência no Valentim, ela custou alguns meses de pré-temporada, que afetaram muito o planejamento final do clube. A gente está falando de um Atlético que mal conseguiu amistosos, conseguiu um amistoso com a América ali no final da temporada, mas já estava prestes a começar o Campeonato Brasileiro. Eu espero que ano que vem o Atlético jogue contra Penharol, contra a Boca, contra a River, contra a Racing, contra quem for. Mas jogue para que faça valer a pré-temporada com um modelo de jogo bem definido, com uma estrutura de futebol ali mais bem definida, para que o Atlético possa, assim, no final da temporada, ainda não buscar uma identidade. Ou, pelo menos, entender melhor como o time joga no final da temporada. Algo que, novamente, não acontece. O Atlético, ele busca ser um time mais ofensivo e ele não consegue. O Atlético, numa reta final de temporada, ele busca uma mudança de rota e ele não consegue. Então, assim, a manutenção do Alberto, para mim, foi um grande erro. Eu não vou falar do Carilli, porque eu acho que o Carilli, ele foi um acerto. Eu também apostaria no Fábio Carilli. É que não deu certo e isso faz parte do jogo, sabe? Mas é um ponto a ser levado em consideração. A escolha pelo Filipão, ela foi muito válida, porque o Filipão, ele entregou muitos resultados por muito tempo. Mas, eu acho que, falando de temporada como um todo, está na hora do Petralha olhar para a maneira como o clube joga futebol e se incomodar com isso. Não adianta um presidente de um clube de futebol, mesmo caminhando para as temporadas finais, não se incomodar se um clube joga de uma maneira completamente contra a cultura do clube. O que o Atlético vem fazendo é um futebol contra a cultura do clube. O que o Atlético vem fazendo é um futebol contra o que o clube escreveu na sua história e deu certo. Os times de 2018, os times de 2019, os times de 2013, 2004, 2001. Só falando desse século. O Atlético sempre teve esse perfil ofensivo. O Atlético sempre teve esse perfil propositivo. Óbvio que, no meio da temporada, sem uma pré-temporada, sem tempo para treinar, com um elenco que não foi ele que formou, o Filipão, ele tinha que fazer ali o que dava, não o que estava na cabeça dele. Era fazer o possível, não o ideal, sabe? Mas isso partiu de um início de temporada insuficiente. Então, assim, o Petralha, ele errou. A administração de futebol do Atlético, errou. O Atlético, em algum momento, teve dois gestores, como o Paulo Autuoli e como o Ricardo Gomes, nomes pesados no futebol, e ele passou meses sem nenhum. O Atlético faz uma apresentação ali como se fossem grandes estrelas de Carlinhos Neves e tudo mais, o Yamada. E nenhum, tirando o Alexandre Matos, a gente vê assim, entende, pô, a importância desse cara é foda. Muito pelo contrário, Ricardo Gomes já saiu, Carlinhos Neves já saiu, e a Amada saiu e voltou. Então, assim, o que mais me incomoda hoje, e o que eu acho que o Petralha deveria estar mais incomodado, é que é o terceiro ano que o clube vai sem uma estrutura minimamente pensada para ser um time ofensivo, propositivo. O investimento até aconteceu essa temporada de maneira mais volumosa, e eu acho que deveria ter acontecido mesmo. Há bastante tempo, sabe? Eu acho que deveria ter acontecido há bastante tempo. mas ele entendeu que essa temporada era o momento correto. Espero que temporada que vem até aumente o investimento. O Atlético ser 14ª, 15ª folha do futebol brasileiro não dá mais. O Atlético olhar para o mercado de técnicos e não fazer um investimento considerável, não dá mais. Assim, o Carlinhos até foi o nome que eu achei investimento maneiro, mas é olhar para grandes técnicos do mercado e investir. É olhar para grandes jogadores e investir. É um clube que vende superávit atrás de superávit. Eu não acho que o investimento volumoso, de uma maneira que se compare a Ceará e Fortaleza, por exemplo, desestabilize tudo o que o Petralha fez até agora. olhar para um elenco do Atlético e perceber, putz, esse elenco é um elenco jovem, precisa de mais referências, sabe? O Petralha, ele traz uma mentalidade foda para o clube, ele inova, ele mudou o patamar do clube, ele faz o clube ser um clube percussor em várias iniciativas absurdas. Mas está na hora dele ficar preocupado com isso, está na hora dele ficar preocupado com a maneira que o time jogue. Ou pelo menos, contratar alguém que se alinhe com a ideia da história do clube. Não contratar alguém por nome, porque assim, as ideias do autor, as ideias do Filipão são completamente diferentes. Se você não está preocupado com a maneira que o seu gestor pensa o jogo, que é a maneira que o seu head coach pensa o jogo, eu acho que a ideia do head coach foda. Mas você precisa ser certeiro nessa ideia do head coach. Mas você precisa acertar nessa ideia do head coach. Não é, assim, fazer uma roleta roçada, não, esse cara é experiente, ele vai ser um head coach, não. Mas você precisa ter uma ideia, esse cara se encaixa, esse cara não se encaixa. E a partir disso, esse nome vai ser definido, sabe? Então, assim, o meu ponto nesse vídeo é, não foi uma boa temporada do presidente. Foi uma temporada de mais deslizes do que acertos. Eu espero que na próxima temporada, acertos como a contratação do Alexandre Matos, sabe? Acertos como, enfim, finalmente a sacramentação da SAF, sabe? São cenários ali que a gente precisa ver se repetindo de maneira mais considerável. Porque não dá pra ser só um craque na gestão. Tem que ser um craque na concepção do futebol do clube. O futebol do clube, ele não pode partir da cabeça de um profissional. Ele precisa partir do presidente, pro head coach, pro treinador, pro elenco. Se o presidente não sabe o que que é, toda essa estrutura, ela vai por água abaixo. Toda essa estrutura, ela vai por água abaixo. É isso que eu tento trazer pra vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.